Adivinha, adivinha quem eu sou? Ai, já sei. É um cara que faz os melhores vídeos do mundo inteiro, assim, impressionantes. E aí? Acertei! Boa! Tudo bem? E aí? Tá deixando comentários no meu canal ou não? Eu tô. E além disso, eu tô procurando rodas novas. Pra que tá procurando rodas novas? O que aconteceu com as de antes? Murcharam? Sinto informar, mas rodas de patins não murcham. Ah, ok. Bom, olha, é uma longa história pra falar a verdade e não tem um final. Quer dizer, eu espero que tenha mais um muito legal. É, eu também espero que tenha. Bom, então vamos parar de falar de rodas. E você aí? Fico muito feliz por você estar no Roller. De verdade, eu também tô muito, muito, muito feliz de estar aqui outra vez. Eu vim por você. É, eu tenho uma proposta pra te fazer e você não pode recusar. Claro, é. Você me disse por telefone, né? Claro, claro, claro. É, então vamos... É que eu tive uma ideia pra um vídeo que só você pode fazer. Só eu? Por que, hein? Por que? É, porque você é a melhor patinadora que eu conheço. E você tem a voz perfeita pra interpretar essa música de amor no meu canal. De amor? É, isso, de amor. Por que não gosta de música de amor? Não, gosto sim. É que, cantar uma música de amor agora, acho que eu não, não cantaria tão bem. Não, peraí, Luna. Nunca é uma hora ruim pra cantar sobre o amor. A não ser quando não tá contente, né? E você não tá? Digamos que no amor, não tô muito. Bom, é, é, claro, eu entendo isso muito bem, mas, Luna, você é a pessoa certa pra fazer esse vídeo. Além disso, sei lá, eu acho que você é muito profissional. Eu já te vi cantar e eu já te vi patinar e você é incrível. Não, não. Não, tem certeza que não quer que outra garota cante? Olha, eu acho que tem um monte de garotas que podem cantar a música. Acontece que... Não, não, porque quando eu tive a ideia, imediatamente, você veio na minha cabeça. E eu quero que você cante. Além disso, não sei, eu acho que essa é a oportunidade perfeita pra... Pra parar de se sentir mal por problemas amorosos. O que é melhor pra isso do que pôr toda essa energia num vídeo. E você não vai cansar de insistir, não é verdade? Quando eu sei que eu tenho razão, jamais. O que acha de começarmos a ensaiar e ver como vai ficando? Tudo bem, mas isso eu vou fazer por você, tá? Era o que eu queria escutar. Me dê um abraço, por favor. Sim. Valeu, Luna. Matheus, é... Você sabia que o Sebastião voltou? É, tô vendo. É claro, eu sei que você tá vendo. Acontece que ele me chamou pra fazer um vídeo pro canal dele e pra cantar, então eu aceitei. Foi por isso que estávamos comemorando e foi por isso que nos abraçamos, não por outra coisa. Que bom, que bom, menina Delivery. Mas, da próxima vez, não precisa me dar satisfações. Como esse Sebastião Bela-Lobos rouba suas namoradas, né? Ele arrasa nisso. Ok, ok. É melhor eu contar as ideias que eu tive pro vídeo. Fala. Então, eu tava pensando que a gente podia usar isso. Eu não sei. Talvez esse aqui fique até perfeito. Tchau. Tchau.